Fala aí pessoal, o canal Chácara Justo, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal mostrar pra você, acompanha aqui, dois tipos diferentes aí de orquídea olho de boneca olha só, essa aqui já é um pouquinho lilás, as bordas lilás e aqui no miolinho dela já amarelo aproximar aqui pra você ver, tá vendo? uma cor bem bonita, bem diferenciada daquela famosa orquídea olho de boneca aqui do lado já tem uma outra um pouquinho mais clara, olha só essa aqui já é um lilás mais fraquinho, um miolo amarelo mais fraquinho dá pra você acompanhar com a gente aí e ver um pouquinho da diferença você deve estar ouvindo as galinhas cantando aí, né? a gente está aqui no sítio, então as galinhas acabam fazendo aquela barulhada também aí olha só que bacana, dois tipos aí de orquídea olho de boneca essa aqui com um tom mais forte olha que cor bem viva, bem bonita e essa aqui já é mais clara um pouquinho então é isso aí, mostrando aqui no canal Chakra Justo pra você acompanhar com a gente esses modelos aqui de orquídea olho de boneca sempre que possível a gente vai gravando os vídeos, mostrando pra você acompanhar com a gente geralmente aí algum vídeo relacionado à natureza ou atendendo a pedido de algum amigo inscrito que de vez em quando vai pedindo aí pra gente estar mostrando algumas novidades se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreva no canal continue recebendo os próximos vídeos que a gente vai sempre postando aqui no canal Chakra Justo compartilhe também nas redes sociais aí pra você ajudar a fortalecer o nosso canal muito obrigado, um abraço aí até o próximo vídeo, tchau tchau, valeu!